Olá marceneiros e apaixonado pelo mundo da marcenaria, esse encantador mundo da marcenaria. Hoje nós vamos falar de serra circular, mais um modelo. Então eu já quero deixar dito para vocês que na descrição desse vídeo você vai ali e vai ter o link para que você vá para a playlist só de serra circular, para você aprender tudo sobre serra circular. Você vai ficar um técnico em serra, porque a gente tem que mostrar para que serve cada tipo dos 15 modelos de serra que existem. Então cada serra tem sua finalidade, eu já vou falar de um. Mas eu também vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo esse mesmo link. Então se você pode ir no primeiro comentário ou na descrição, você vai lá para a nossa playlist só de serra circular para você conhecer tudo sobre serra circular. Beleza? E hoje nós vamos falar de um modelo de serra que o nome dela é serra circular para corte universal. Então esse é o modelo da serra, mais um desses 15 que eu já falei para vocês que existem. Então a serra é essa aqui, o tamanho que eu vou mostrar para vocês, está aqui ó, é o 300 milímetros, porque essa serra aqui, elas são todas 48 que eu vou mostrar para vocês, 48 dentes, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então essa é a serra que nós vamos falar. Mas eu já vou deixar um recadinho, você pode se inscrever nesse canal, se ainda não for inscrito, já deixa aquele 10 que ajuda bastante a gente a manter esse canal no ar. E você pode me acompanhar lá no Instagram, arroba serrasfácil.com, arroba serrasfácil. Bom, está lá no Instagram, arroba serrasfácil, você me encontra lá, eu acho que é .com.br. Então vai lá no Instagram, porque lá eu posto coisa todo dia. Aqui no YouTube é duas ou uma vez por semana, então lá você encontra material todo dia, sempre, claro, ajudando você na sua marçaria. Então vamos falar dessa serra hoje e eu vou mostrar essa serra para vocês agora. Então o exemplo que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, é uma serra de 300 milímetros, de ponta a ponta, dá 30 centímetros, que é os 300 milímetros. Olha que coisa bonita, gente, olha o brilho. A marca, Feipan Ferramentas, está aqui, Feipan Ferramentas. Então essa é a marca que a gente trabalha, ferramenta de extrema qualidade, a gente vai te falar, mais de 20 anos, muito mais de 20 anos vendendo essa ferramenta e essa é a sua qualidade. Então nós vamos falar sobre essa serra aqui hoje e é a serra universal. Esse modelo de serra universal, ele é, como já disse, um universo. Então por que as serras universal, todas elas são 48 dentes, exceto o tamanho 150, que daí ele vem com 36 dentes. Então o resto é tudo com 48. Por quê? É uma serra que a gente indica para um cliente que ele não tem um trabalho determinado, ele está fazendo de tudo um pouco. Ele está cortando uma tábua, daqui a pouco ele está cortando transversal essa tábua, daqui a pouco ele está cortando já um barrote. Então ele está com vários materiais, uma gama de materiais, usando uma serra só. Geralmente essa serra a gente indica, para quem tem apenas uma máquina que não consegue estar variando ali a madeira em cima de algumas máquinas, então a gente indica a serra universal 48 dentes. Uma serra muito vendida, uma serra que sai bastante, o pessoal usa muito em obra, porque é para abrir madeira, as caixarias, ela é universal, vamos dizer assim. Então ela serve para várias coisas. Então essa aqui é a serra. Os tamanhos dela, então a serra universal tem tamanho 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 e 500 milímetros. Então nessas medidas todas que eu falei para vocês, são todas 48 dentes, menos a pequena, 150, porque daí ela não teria como botar essa quantidade de pastilha toda, porque daí é muita pastilha, então ela é feita com 36 dentes. O resto é tudo 48 e a espessura dela, até 300 milímetros, são todas 3,2. A 350 milímetros já é 3,8, a 400 milímetros o corte dela já é 4,2, já vai aumentando, porque tem que ter espessura por causa que a madeira, você pode cortar madeira alta e se for muito fina ela pode fazer o baile e daí entorta. A 450 milímetros é 5,1 milímetros, já vai ganhando corpo. E a 500 milímetros é 5,6. Vocês viram que a serra vai crescendo, vai ficando mais larga. Isso é necessário para que a serra não queime a lateral do disco, eu já expliquei em alguns vídeos para vocês. Então conforme a serra vai ganhando diâmetro, ela vai ganhando espessura no disco também e mais ainda nos dentes. Então isso é necessário. Furação padrão, o furo dela é padrão 30 milímetros, como eu já falei, então é 30 milímetros. Se for um caso especial você pode entrar em contato comigo, aqui embaixo está o serrasfacil.com.br, também vou deixar meu WhatsApp aqui. Você pode entrar em contato comigo que a gente manda fazer a serra para você. Mas o padrão é 30 milímetros. Já falei para vocês do diâmetro, da quantidade de dentes, já falei da espessura do dente. Mas uma coisa que você tem que entender, que o modelo do dente, independente da largura, da espessura, o modelo do dente é ED. Vou botar aqui para vocês, ED, esquerdo e direito. Então essa é a afiação dele, esquerdo e direito. E o ângulo de ataque, vocês vejam que é uma serra atacada, ou seja, o dente é inclinado para frente em 15 graus. Essa é a serra, a serra universal. Então é uma serra que a gente está falando dela no vídeo hoje. Hoje é um verdadeiro, é um presente, olha a serra. Olha aqui as linhas de tensionamento, vocês conseguem ver no brilho aí. Aqui é uma tecnologia que as fábricas usam, quer dizer, fábrica de serra boa, né? Que a gente não consegue ver muito fácil, mas está ali as linhas de tensionamento, dá para ver aqui. Então é uma serra de extrema qualidade para ajudar você na sua marcenaria. Então é isso aí, gente. Serra universal, a gente tem aqui no site serrasfácil.com.br Qualquer problema de corte que você tiver na sua marcenaria, Serras Fácil resolve. Então entra em contato com a gente, que a gente tem máquinas, fresas, serras, navalhas, tudo que você precisar aí para a sua marcenaria. O vídeo vai ficando por aqui, mas antes que você ir, se você ainda não deu, dá aquele 10, ajuda muito a manter esse canal no ar. Comprando no serrasfácil.com.br também ajuda, tá? Então dá um 10, se inscreve aqui nesse canal, vai fazer, eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Comenta esse vídeo, se você conhecia a SES, se você não conhecia, comenta aqui. E eu te aguardo, até o próximo vídeo e tchau!